Pois é, é nesse cenário que nós estamos aqui em Portugal, após a celebração do casamento. Eu quero mostrar pra vocês um pouco mais aqui de onde a gente tá, ok? As pessoas aqui aproveitam pra fazer selfie, né? Olha lá, ali foi onde a gente realizou o casamento, tá? Isso aqui é uma benção. Aí vocês têm mais fotos que nós vamos colocar no vídeo? Podem ter certeza, vocês vão gostar dessa quinta aqui, tá? Então eu vou encerrar aqui mostrando pra vocês o mais geral do salão e dessa cachoeira maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Dá uma olhada no bufê, pessoal. É isso aí, ó. Dá uma olhada no bufê, pessoal. Olha só. Frutos do mar. É uma chanta, querido. É uma chanta. Nós estamos aqui hoje desde as 10, desde as 11 horas. E aí pessoal, você pensa que acabou a festa? Mas aqui não acaba nunca. Isso aqui é uma benção. Agora tem uma outra novidade aqui que eu também não sei o que vai acontecer. Vou descobrir com você agora. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu tô aqui descobrindo isso com vocês. Ah, que lindo, pessoal. Fizeram... Olha aí, ó. Um túnel de estrelinhas. E ó, nós vamos junto com os noivos. Eu não quero nem saber. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos junto com os noivos aí, ó. É isso aí, pessoal. Eu também não sabia. Tô aprendendo com vocês aqui, tá? Fique ligadinho no canal aí. Fique ligada, tchau. Tchau, tchau. Fique ligada, tchau. Olha aí, pessoal. Tá chegando os mais malucos. Não dá pra acreditar. A pilha. O canal é top. É isso aí. Tamo aqui em Portugal, pessoal. É isso aí, galera. Eu falei pra vocês. Se você tá convidado pra um casamento em Portugal, venha. Não perca. Porque a festa não acaba, campeão. É brincadeira, pessoal. É isso aí, galera. Agora, uma hora e tralala, deve ser 1h45, terminou a festa. Estamos aqui na ponte Vasco da Gama, voltando agora pra casa. Então, vou levar vocês pra dar uma olhada. Ali é o Rio Térgio. Tá vendo, pessoal? A iluminação em volta ali. Aí é o Rio Térgio. Tá? E continue com a gente, pessoal. Então, já sabe, né, pessoal? Se você gostou, já dá o seu like aí. Já se inscreve no canal. É isso aí. E aperta o sininho. Aperta o sininho. Porque daí toda vez que nós tivermos uma nova publicação, você vai receber a notificação. Um beijo no coração. Até a próxima. Fiquem na paz!